Aê! Tamo ao vivo, sejam todos muito bem-vindos à nossa live número 154 e na live de hoje a gente vai falar qual é o segredo por trás da rede Sara de Hospitais do João Filgueiras Lima, o Lele. Então a gente vai falar nessa live sobre arquitetura hospitalar, mas mais focado em por que diabos a obra do Lele é tão conhecida como excelente, como fantástica e de outros arquitetos não. Quando a gente lembra de arquitetura hospitalar, se você é arquiteto ou estudante de arquitetura, certamente você se lembra dos exemplos do Lele. Se seu professor na faculdade te deu algum exemplo de arquitetura hospitalar, certamente foi com os exemplos do Lele. Então você vai entender hoje por que a obra do Lele é fantástica e por que de demais arquitetos, obras médico-hospitalares, são medianas, não se destacam tanto assim. O que o Lele fez diferente? Como ele pensou o projeto diferente? E é exatamente isso que você vai entender na live de hoje através da rede Sara Salvador do nosso João Filgueiras Lima e o saudoso Lele. Beleza? Então a gente vai entender nessa obra aqui o que faz da obra do Lele tão boa assim. Porque você pode olhar e falar, ah, eu nem gosto tanto, nem acho tão bonita assim a obra dele, mas ela é muito conhecida. Então a gente vai entender. Se ela é conhecida, tem algo de bom. Então o que tem de bom e o que fez o Lele produzir isso? Você vai entender o pensamento por trás do projeto arquitetônico. Você vai entender que isso parte de um modo de pensar um projeto, de um método de projeto. E é justamente isso que eu mostro lá na comunidade metodologia de projeto, um ambiente de ensino, onde eu mostro passo a passo do processo de projeto. E a avaliação que eu vou fazer dessa obra do Lele hoje é totalmente pautada, baseada nas premissas que eu ensino dentro do método de projeto lá na comunidade. Se você quiser fazer parte da comunidade, no momento desse vídeo aqui, hoje dia 29 do 8, terça-feira, as inscrições estão abertas nesse momento, até amanhã, quarta-feira, dia 30 do 8. E daí se encerra amanhã à meia-noite. Então, se você ainda quiser participar, né, eu vou deixar o link abaixo aqui, né, da live anterior, onde eu expliquei tudo sobre, né, a comunidade metodologia de projeto. Recomendo que assista a live, então, em 2x, pra você assistir rapidinho e decida entrar ou não pra comunidade. Se você já tiver decidido, nessa live aí que eu deixei o link, tem o link pra você se inscrever na comunidade metodologia de projeto. Também vou deixar aqui abaixo do vídeo o link pra você se inscrever na comunidade, caso já esteja decidido ou decidida. Então, corre, porque a gente tem três vagas, se não me engano, né, são somente 40 alunos e se encerram amanhã as inscrições. Se você tá vendo esse vídeo gravado e já passou do dia 30 do 8, aí é só na próxima turma. Manda um direct pra mim, seja no Instagram ou no Telegram, tem os links abaixo da descrição do vídeo aqui também. E daí você reserva sua vaga pra próxima turma, somente 40 alunos e eu trabalho sempre com reservas pra garantir que você não perca tua vaga. Beleza? Então, vamos voltar aqui a essa questão da Rede Sara Salvador e a gente vai entender. O que diabos fez esse projeto ser tão reconhecido e vai perceber que é o modo com que o Lelé resolve os problemas em arquitetura? Ah, tem mais uma questão. Se você tá aqui, eu sempre falo aquele teste de áudio e vídeo costumeiro pra ver se vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Hoje, pela primeira vez, é uma live diferente, né? Que, na verdade, eu tô gravando esse vídeo aqui que você tá me vendo agora, na terça, no período da tarde, porque nesse momento, terça às 19, se você tá me vendo aqui ao vivo, né? Eu estou num evento na escola do meu filho, então, tive que fazer diferente, mas pra não te deixar sem a live de terça, né? Gravei o vídeo e ele está sendo exibido ao vivo. Então, como é assim, é um vídeo gravado exibido ao vivo? Sim, é o modo que o YouTube tem aqui de estreia. Então, eu gravei durante a tarde, fiz upload do vídeo aqui na plataforma e você tá vendo no modo estreia, tem o chat normal. Então, interajam entre vocês no chat aqui, interage comigo também, porque depois, né? Eu vou poder ler todas as mensagens. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, do vídeo, que eu faço questão de responder você. Beleza? Deixa eu tomar um gole d'água e a gente continua, então. Vamos lá. Vamos lá. Essa frase que eu sempre falo aqui, projetar em arquitetura, consiste em resolver os problemas do usuário e do lugar através da construção com intenção plástica. Essa é a minha definição do que é projetar em arquitetura. Não é produzir beleza, produzir estética, produzir algo belo somente. Por isso que na obra do Lelé, você pode achar ela bonita ou feia. Você pode gostar ou não gostar. Você pode falar assim, ah, eu não acho lá grandes coisas o que ele faz, só essa estrutura, no caso aqui, a estrutura metálica, tal, os cheds, entrada de luz, os bloquinhos coloridos. Ah, eu não acho isso lindo, maravilhoso, fantástico. E tudo bem você não achar, tá? E daí a gente entende o porquê, né? Porque muitas vezes no ensino de arquitetura, o ensino é muito pautado em produzir o objeto belo, produzir beleza, produzir estética, quando na verdade projetar em arquitetura é resolver problema primeiro. E o ato da solução de problema gera um objeto que por sua vez tem estética, tem intenção plástica. E a diferença de estética e intenção plástica, a estética é aquilo que somente nos agrada aos olhos, que eu acho bonito, feio, gosto ou não gosto, a questão estética. Tá falando de um modo bem chulo, se a gente fosse se aprofundar, daria pra descrever estética de uma maneira, claro, muito melhor, só que levaria muito tempo. Mas aqui é pra você entender que estética é diferente de intenção plástica. Que estética, de um modo simplificado, seria isso da impressão que tenho daquilo, do que eu sinto aquilo como belo ou não, gosto ou não gosto, acho bonito ou feio, questões estéticas. E daí você pode achar bonito, outro pode achar feio, um pode achar fantástico, outro pode achar uma meleca e tá tudo certo, beleza? Então, na faculdade de arquitetura um dos principais problemas é esse. O ensino é pautado em produzir o objeto belo, impactante, inédito, bonito e só, para por aí. E daí, quando na verdade, se fosse só isso, o arquiteto ia ser um grande com escultor, assim, que esculpe coisas maravilhosas que às vezes podem ter utilidade ou não. Mas na verdade a arquitetura é pragmática, ela é útil. Projetar em arquitetura consiste em resolver problema do usuário e do lugar, através da construção do objeto construído com intenção plástica. E a gente vai ver como o Lelé faz isso de modo fantástico, resolver problema do usuário. Quem que é o usuário no hospital? É o enfermo, é o médico, é o fisioterapeuta, é todo o corpo clínico que tá trabalhando ali. Mas, principalmente, o principal usuário desse espaço é quem tá ali internado, é o paciente. Então, ele sabe que o projeto em si da rede de saúde de hospitais tem que resolver os problemas do usuário e do lugar. No lugar a gente tem clima, temperatura, conforto, ventilação, iluminação, etc. Todos esses problemas do lugar, que também impactam no usuário. Através da construção, através do edifício. A gente vai ver como ele produziu o edifício. Com intenção plástica. A gente vai ver qual era a intenção plástica dele com esse edifício. Beleza? Então, se você tem uma coisa que você sabe que eu falo toda live aqui, que projetar é resolver problema. E o método de projeto que eu ensino lá na comunidade é justamente esse. Identificar os problemas e propor soluções pra esses problemas. E essa live vai ser pautada nesse método, identificando os problemas que tinha pra ser resolvidos na rede de saúde de hospitais e quais foram as soluções dadas pelo Lelé. Beleza? Parece muito simples, mas na verdade é, né? Identificar problema e propor soluções. Só que pra identificar problemas tem N problemas, muitos. E pra determinar quais são as soluções também, tem um método todo pra você criar essas soluções, testar dentro de definição de conceito, adoção do partido, decisões de projeto, ideias dominantes do partido, ideia da forma, de estrutura, de cobertura. Todos esses sistemas juntos. Você sabe que projetar não é fácil. Você tá na faculdade de arquitetura, você sabe que não é só fazer desenhinho, né? Então, esse método te auxilia nesse processo. Então, tem uma coisa que você tem que gravar, que projetar em arquitetura é resolver problema. Quais problemas? Do usuário do lugar, como? Através da construção. E essa construção, basta ser uma construção? Não, ela tem que ter intenção plástica. Que é a intenção do arquiteto ao fazê-la. E a gente vai entender isso na obra do Lelé agora. Se projetar é resolver problema, quais os principais problemas a serem resolvidos em um hospital? E daí, como esse tema foi pedido lá no Instagram de arquitetura hospitalar, quais são os... E se você não, me segue no Instagram, tem o link abaixo da descrição do vídeo. Me segue lá, manda seu tema, sua pergunta, sua dificuldade em projeto ou em arquitetura, e eu te respondo. E quais os principais problemas a serem resolvidos no hospital? E aqui, nota que eu não falei na rede Sara de hospitais, quais os principais que o Lelé resolveu, mas quais são os principais problemas inerentes a qualquer hospital? E aqui eu vou focar num hospital público, porque é o caso da rede Sara, tá? Então, quais seriam os principais problemas a serem resolvidos no hospital? Tem uma porrada de problemas. Lá no método de projeto, eu te demonstro, assim, dezenas e dezenas de problemas. Cada projeto tem um problema diferente. Pensa, e já que a gente tá falando de hospital, pensa num médico. Chega um paciente lá, e ele fala assim, ah, esse paciente tinha problema cardíaco. Logo, todo paciente que chegar terá o mesmo problema cardíaco. É óbvio que não. Quantos problemas de saúde um paciente pode ter? Centenas, né? E daí, o médico que faz o diagnóstico desses problemas, que vai diagnosticar, ele tem que saber quais são todos esses problemas e como que eu faço o diagnóstico deles, correto? Numa edificação médico-hospitalária, eu vou listar aqui os três principais grupos de problema. E daí, lá na comunidade de metodologia de projeto, no método de projeto, eu te ensino quais são essas dezenas, centenas de problemas, como você olha pro paciente, entre aspas, que é o projeto que você tem que fazer, e identifica nele quais os problemas você tem que resolver ali. Fica claro? E aqui eu já vou mostrar eles identificados, porque seriam centenas de problemas, eu separei três categorias de problemas, que são as três principais dentro de hospitais, de modo geral. Tá? E o Lelé, claro, resolveu esses três grupamentos de problemas, só que ele deu um passinho a mais. E por ele saber identificar problemas que outros arquitetos não identificaram, é que a rede Sara de hospitais é fantástica. Já fica um spoiler aí do que vem mais pro final da nossa live. Beleza? Então, o primeiro item é legislação. Se tem uma coisa que impacta em hospital, em edificação médico-hospitalar, é legislação. Por quê? Ela é muito volumosa, ela é muito densa, e ela vai ser intensamente cobrada. De nada adianta você fazer um hospital lindo, maravilhoso, uma forma linda, fantástica, impactante, que você gostou muito, tem uma estética fantástica, só que não há prova na vigilância sanitária, na Secretaria de Saúde, etc. Não seguiu a legislação, meu amigo? Um abraço. Então, pra hospital, sem dúvida, o problema que mais aperta os arquitetos, principalmente na vida acadêmica e na vida profissional, no início da vida profissional, quando você não tem ainda experiência, de projeto, um negócio que pega muito aqui é essa questão de legislação. Por quê? Tem legislação estadual, federal e municipal. Então, tem legislação que é federal, que vai pro Brasil todo, e cada estado tem suas variações, cada secretaria de saúde estadual tem suas variações da legislação, e depois tem a legislação municipal, que interfere também na legislação do município, que é a questão da prefeitura e da vigilância sanitária no município. Então, tem variações de cidade pra cidade. É por isso que essa live, eu não vou te falar assim, olha, essa receitinha de bolo pra fazer hospital, sempre faz assim que é sucesso. Ah, é sucesso! Óbvio que não, por quê? A legislação federal é uma, é pro Brasil todo. Depois, cada estado tem variações dessa legislação federal. E depois, cada município em cada estado. Então, não tem isso, cara, de eu te dar uma receita. O que você tem que saber é consultar a legislação. E depois, normas técnicas vigentes. E daí você tem que saber qual norma técnica tem. Por exemplo, acessibilidade, obrigatória, e outras normas técnicas que vão incidir dentro disso. Ah, e quais são todas? Calma, depois eu vou te passar um site aqui, um macetinho, que daí você vai ter acesso a tudo isso no modo facilitado. Legislação é bom e ruim. É ruim porque é muito volumosa. A quantidade de leis é muito grande. Só dentro da questão saúde, sanitária, é gigante a legislação. Você fala, nossa, tá me desanimando. Não, mas quem quer trabalhar com médico hospitalar vai ter tanto contato com essa legislação que, embora ela seja muito ampla, você vai, de tanto ter contato com ela, ela vai ficar óbvia pra você. E talvez você não vá lidar com isso na vida profissional e tudo bem, aí você não precisou decorar tudo isso. Óbvio que você não precisa. Até porque a legislação muda de tempos em tempos, tem revisões e etc. E como ela vai mudando, não faz sentido você decorar um milhão de páginas. Então você consulta. Você tem que saber onde consultar e já vou te mostrar onde. Então, legislação, sem isso aqui, você não faz projeto de médico hospitalar, que é o tema da nossa live de hoje. E depois aqui tem a legislação, ela vai falar, assim, coloquei dentro de legislação os itens mais importantes. Então, um problema, um grupo de problemas que é legislação. Depois tem leis federais, estaduais, municipais e normas técnicas. Dentro desse grupo aqui, quais são os principais problemas? Porque tem centenas. Você entende que vai fazendo uma árvore, assim, de problemas, né, gigante, assim. E daí, isso na comunidade, você não sofre porque você sabe qual é esse grupamento de problemas, tá? Então, de legislação, abre um leque ali, legislação estadual, federal, municipal, normas técnicas. E disso aqui, outro leque que abre, abria, assim, se eu colocasse todos os itens que tem ali, tem inúmeros, mas daí eu citei os principais, que determina qual é o programa de necessidades mínimo para cada tipo de edificação. Por exemplo, você vai fazer uma unidade de pronto atendimento, uma UPA. Tem porte 1, 2 e 3. E daí lá, na legislação, vai falar o que é uma UPA porte 1? Qual é o programa de necessidades que ela tem? Qual é o dimensionamento desse programa de necessidades? Quais são os setores? Qual é o fluxo entre esses setores? Qual é o funcionamento? Como funciona cada setor e cada ambiente? Quais são os equipamentos necessários em cada ambiente? Quais são as especificações de revestimento de piso, parede, teto, iluminação? Se tem ou não arrefecimento? Se tem ou não calefação? Se tem ou não ar-condicionado? Que tipo de ar-condicionado é? Quais equipamentos que usa? Qual é o tipo da parte elétrica e tal? Tudo. Daí você fala, caramba, caramba, é coisa pra cacete. É. É coisa pra cacete. Só que, qual é a vantagem? Você tem isso tudo pronto. Isso tudo está escrito. Isso tudo está normatizado. Você só tem que pesquisar. Porque está tudo pronto. Então, essa parte muito técnica, legal, né? De legislação. Então, dentro dos problemas de hospitais, lembra que eu falei aqui, ó? A gente está falando aqui quais são os principais problemas a serem resolvidos num hospital de modo geral. Você está aqui nessa live de arquitetura hospitalar, você quer saber isso. Então, o primeiro deles é legislação. E tudo isso aqui, cara, você vai encontrar, depois você digita no Google, eu vou mostrar aqui, tá? Mas, depois dessa live, você digita no Google lá, soma SUS. E o que você vai encontrar nesse soma SUS? Aqui, eu até vou alternar aqui a tela para colocar o do soma SUS aqui, que é para você conseguir entender o que eu estou falando. Nesse site do soma SUS, você vai ter acesso à legislação, de modo geral, para inúmeros tipos de edificação dividido por setor e tipo, tá? Então, você vai ter acesso a isso aqui, ó. Deixa eu tomar um gole d'água, põe no chat aí se está fazendo sentido para você essa live, né? E deixa suas perguntas aí, que depois eu posso ler, né? Hoje não responderei ao vivo, óbvio, mas depois darei minha resposta a você aí. Vamos lá. Aqui, ó, eu peguei uma unidade funcional 3, porte 3, setor de internação. Então, são inúmeros setores, tá? Dentro de um hospital. E daí, aqui eu coloquei só a unidade de internação. Tem de tudo, tá? Depois você vai ver que tem de tudo aqui. Aqui, ó, tem o fluxograma da internação. Tá na página 33, isso aqui fala só do setor de internação e daí vai ter um manualzinho desse aqui para cada setor, tá? Fica claro isso aí? E daí, só para eu te mostrar que legislação é igual eu falei, assim, é bom e é ruim. É bom porque te facilita a vida, você não vai errar, porque se você segue o que está ali, você está dentro e você vai ver como é fácil isso aqui. E é ruim porque é volumoso. Então, é uma quantidade grande de leis. Só que isso aqui que eu estou te mostrando é um resuminho que você acha lá no SomaSus, assim, muito prático, velho. É a lei posta visualmente, assim, nossa, isso aqui é mão na roda para você que vai fazer médico hospitalar, seja na vida acadêmica ou seja na vida profissional. Então, tem o fluxograma de internação. Aqui está a área de internação, que é esse do meio. Então, a pessoa vem lá do atendimento ou do centro cirúrgico, tem registro, quartos, enfermaria, área de estar, recriação e tal, beleza. Depois, serviços de enfermagem, serviço de diagnóstico, terapia, isso aqui já está em um outro setor, que é o apoio diagnóstico e terapia, já é outro setor. Aqui é o apoio técnico logístico, que tem o necrotério. Deu ruim, o cara está lá, vai para o necrotério, o paciente. E daí está no atendimento imediato, o cara chegou lá, no pronto atendimento, do pronto atendimento, ele vem, tem as setinhas de como você vai para cada lugar. E tem aqui, fluxo de funcionário somente e fluxo de paciente e funcionário nesse aqui. E daí, serviço de enfermagem, que é o posto de enfermagem, para os quartos e enfermarias. É a área de internação, você está entendendo que é isso aqui. Isso aqui é só o setor de internação, tem o quarto, que é a enfermaria, depois tem o apoio ali, que é o posto de enfermagem, ou serviço de enfermagem, central de enfermagem, depende do estado, vai mudar o nome. Tá? Beleza? Você já foi internado, já acompanhou alguém, você fica num quarto, isso pode ser o quarto individual, depois a gente vai ver que tem quartos individuais aqui, tem enfermaria, tem essa coisa toda. Mas é só pra você entender que isso aqui é o fluxograma, que tá pronto, cara. A legislação posta em forma gráfica. Depois você vem pra cá, Tem a sala, ó, posto de enfermagem, prescrição médica, qual que é o layout aqui, ó. E daí, nota que tem a escala gráfica, e tem a sugestão de layout. Essa escala gráfica tem aqui, ó, não sei se tá visível pra você, mas cada quadradinho desse aqui é um 60 por 60. Isso aqui te ajuda pra caramba a fazer o projeto e o dimensionamento. E nota, tem os equipamentos, ó, E16, geladeira, impressora, microcomputador, tal, não sei o que, beleza, tem tudo aqui. E uma sugestão de layout. Tem aqui ainda, ó, posto de enfermagem, prescrição médica, que é onde você tá. Você tá aqui. Isso tem que ter uma ligação com sala de serviço, tem que ter uma ligação com os quartos e enfermarias, e com salas de exames e curativos. Então isso aqui, ó, a relação funcional. Lembra que eu coloquei antes? Fluxo, funcionamento, né, setores, é isso aqui, ó. Tá? Beleza. E depois disso aqui ainda tem um resumo, ó. Como funciona? Quais atividades funcionam ali, ó? Executar e registrar assistência médica, diária, tal, não sei o que. Característica do espaço físico, área mínima, 6 metros quadrados, área média, 8.95, né? Pé direito, ver o código de obra local, tá vendo, ó? Legislação municipal. Mas já tá dito aqui. Daí, o que que é? Piso, parede, teto, quais são os revestimentos? Condicionantes do ambiente, ó, temperatura ideal, ver condições de conforto, tal, é, fluxo luminoso, ó, de 100 a 200 lux. Beleza, você sabe até pra dimensionar depois a questão da iluminação, do tipo de luminária que você vai usar, etc. Condição de ventilação, condição de iluminação, depois tem aqui, ó, é, risco contra a transmissão de infecção, área semicrítica. Depois, o que que é área semicrítica? Tem aqui, ó, na RDC 50, ele fala qual normativa tem isso, ó, e qual NBR você vai ver depois, ó, NBR 5413, tal, beleza. Tudo aqui mastigado, cara, infraestrutura necessária, instalação elétrica, climatização, né, é, instalação hidráulica, tal, não sei o que, tudo que você precisa, água fria, lavatório para as mãos, tal, que era o que tinha aqui, né, no layout, cara, fica claro isso aqui, tá tudo mastigado, então, isso vai se repetir depois, pra qualquer tipologia aqui, tá, então, isso aqui, vai, vai se repetir muito depois, ó, se a gente for, outra sala de serviço, relação funcional, e assim vai por ambiente, daí tem aqui, ó, sala de exames e curativos, o que que precisa ter, qual que é a relação funcional, né, quais equipamentos, cara, isso pro hospital inteiro, então, aqui você já falou assim, nossa, cara, mastigadão assim, é, mastigadão, é, mais que isso aqui, difícil, né, beleza, então, ó, primeiro problema que você tem, que é de legislação, tá resolvido, soma SUS, quebra teu galho, mas muito fácil assim, não é verdade, né, você tá ali, legislação, legislação federal, estadual, municipal, norma técnica, esse manual, ele indica, é um manual federal, e daí ele vai indicar, assim, ó, verificar no seu estado, e daí você vai ver a legislação estadual, é, verificar no município, tipo, tinha lá, pé direito, verificar a legislação municipal, né, norma técnica, tinha uma questão lá, assim, ah, isso aqui é de tal norma técnica, verifique essa norma técnica, então ele vai indicar, nota como ali, ó, se você quer uma dica já, que dessa live que te salva há muito tempo, é o soma SUS, que eu te mostrei aqui, então, vamos recapitular aqui, quais os principais problemas a serem resolvidos no hospital, são infinitos, né, não são infinitos, mas tá, são inúmeros, melhor, né, melhor colocada a palavra, são inúmeros, desses, eu separei três grupos principais de problemas, quantos são? Dezenas, de grupos de problemas, para cada projeto muda, em hospital, esses três que eu vou mostrar, são batatas, assim, é certeza que vão acontecer, então, de legislação, né, que a gente viu isso aqui, programa, dimensionamento, e lá, lá você viu, né, tem qual é o programa necessidades, tem o dimensionamento dos ambientes, tem quais são os setores, qual é o fluxo entre os setores, qual é a questão de funcionamento de cada setor e ambiente, quais são os equipamentos necessários, quais são as especificações, piso, parede, teto, sistemas, né, hidráulico, elétrico, etc, tudo, tem tudo, velho, então, legislação, tá mastigado tudo aqui no soma SUS, depois dessa live, você vai atrás, se você estiver fazendo um hospital, seja na vida acadêmica ou profissional, vai atrás, depois de legislação, a gente tem a construção, você fala, como assim a construção? É, a construção, principalmente se é um hospital público, tá, que é o caso da rede sala de hospitais, você precisa construir mais rápido, mais barato, com menor manutenção, como você bem sabe, o hospital não para, é 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias no ano, não para, não tem o dia da folga, não tem feriado, dia santo, sábado, domingo, não tem nada, hospital é diretão, e se tem uma coisa para o poder público, é dinheiro, essa escassez dos recursos, né, na verdade, não quero entrar na questão política, mas não é tanto a escassez de recursos, que a gente arrecada muito, mas é a utilização dele, seja como for, chega pouco dinheiro lá na ponta, lá para o hospital utilizar, e daí, se chega pouco dinheiro lá, a gente tem o princípio da economicidade, que é fazer mais barato, se a gente faz mais rápido, as pessoas têm urgência de hospital, precisa ser logo, então tem que ser mais rápido de construir, tem que, imagina, tem uma cidade sem hospital, as pessoas têm urgência, tem gente morrendo, então, é mais rápido, então, o sistema construtivo, ou a construção mais rápida, mais barata, menor custo, né, porque é hospital público, e com menor manutenção, por quê? Você tem que fazer muita manutenção, o hospital tem que parar, ou parar uma ala do hospital, para fazer a manutenção, etc, então tem que ser algo de baixa manutenção, e que tenha uma manutenção facilitada, daí você fala assim, mas isso aqui, tem um manualzinho igual da Soma SUS? Não, isso aqui depende de cada região, o que é barato na minha região, pode ser caro na sua, construir estrutura metálica, pode ser barato, se você está, é, em Minas Gerais, né, maior presença de jazido de minário de ferro, etc, no país, você está naquela região, mas barato, você está numa região muito mais distante que isso aí, construir metálica talvez não seja tão barato assim, então você está em Minas, Bahia, tal, beleza, construir estrutura metálica, né, mais barato, agora, depende da região que você está, não, então, igual um aluno da comunidade de metodologia de projeto, falou assim, ah, eu vi lá que construí, com bloco de concreto, tal, pode baratear muito o custo, eu falei, depende, por que depende? Depende, na sua cidade tem uma empresa que faça, produza esses blocos com qualidade, etc, e distribua num preço razoável, ele falou, não, eu ia ter que trazer de outra cidade, 250 quilômetros daqui, eu falei, imagina quantos caminhões de bloco para você fazer uma casa, quantas viagens ia dar, quanto que ia dar do transporte, então, o bloco de concreto é sempre mais barato? Depende, depende da sua realidade, então, por que aqui no SomaSus está tudo certo, e é fácil, você tem tudo ali da legislação, porque a lei é igual para o território nacional, principalmente a lei federal, né, depois tem as municipais, variações, tal, e estaduais, ok, mas tem uma legislação federal ampla para tudo, depois algumas variações estaduais e municipais, ok, é igual para todo lugar, agora a construção não é igual para todo lugar, se você me acompanha aqui nas lives, você já percebeu que o lugar pode condicionar muito qual tipo da tecnologia construtiva, se é difícil o acesso, se não é, se você vai construir, entendeu? Aí, aqui não tem o manualzinho, você tem que aprender a pensar, lá na comunidade metodologia de projeto, eu te ensino como diagnosticar qual é o melhor sistema construtivo, mais rápido, mais barato, etc, dentro do seu contexto, ah, por que você não faz aqui, isso aí, porque lá tem um módulo só disso, ia demorar muitas horas, mas aqui a gente tem live de uma hora, uma hora e pouquinho, tá, não tem condição, então, é, entender, primeiro conjunto de problemas de legislação, segundo conjunto de problemas de construção, né, terceiro conjunto de problemas de ocupação, como assim de ocupação? Como eu vou ocupar o terreno? Então, como eu vou implantar o edifício no terreno? E na questão de ocupação, a gente tem três, três ou quatro premissas básicas aqui, tá, possibilidade de ampliação, então o hospital é feito, mas ele tem uma possibilidade de ampliação, por quê? Às vezes você fez um hospital para um bairro que atende hoje 100 mil pessoas, e daí, esse bairro em 10 anos ele vai chegar a 150 mil pessoas, aumentou 50 mil o número de pessoas, e é o mesmo hospital, se ele foi projetado pensando num fluxo que atenderia 100 mil pessoas, agora que tem 50% a mais, ele precisa obviamente ter um certo crescimento, e daí ou você faz um outro hospital, ou você já planeja esse hospital com possibilidade de ampliação e de crescimento de alguns setores, nem todos vão crescer, por exemplo, o administrativo possivelmente continuaria o mesmo, o que cresceria mais seriam alguns setores específicos, beleza? E daí, tranquilo, ocupação nessa questão de possibilidade de ampliação, ocupação em relação a setores e fluxos, você fala, mas isso já apareceu na legislação, sim, mas é onde cada setor está no terreno, onde eles estão no terreno, em relação ao terceiro item aí, que são os acessos múltiplos, num hospital você tem o acesso da pessoa que chega ali, estaciona o carro, e chega no pronto atendimento, você tem o acesso do cara que chegou de ônibus e vai para o pronto atendimento, você tem o acesso do cara que chegou de ambulância e entra em outro acesso, que é o acesso do setor de urgência ou emergência, você tem o acesso do corpo médico e clínico, que é outro acesso, você tem o acesso da saída de lixo e etc, e equipamentos e tal, que é outro acesso, você tem a entrada de funcionários, que pode ser diferente do corpo clínico, que é o funcionário de manutenção e etc, que também é o acesso geralmente de gases medicinais e afins, você tem o acesso do carro funerário, ou do necrotério, que é outro, que é o acesso do IML, dependendo da condição, nota que você tem múltiplos acessos no hospital, isso é difícil de resolver, então tem questões de acesso, isso aí também fala um pouco na legislação, mas isso vai imperar aí nesse problema, ou nessa decisão de ocupação, mais à frente, e lá na comunidade eu te mostro, como fazer essas decisões de ocupação, construtivas, estratégias de legislação, como que eu tomo essas decisões no projeto, como que eu faço isso a nível de croquis, sistema de diagrama, como que eu projeto isso realmente, como que eu faço possibilidades, estudos ou partidos, como que eu faço um partido arquitetônico, ou vários estudos, contemplando a implantação dos setores com a área no terreno, pensando essa possibilidade de ampliação, e pensando os múltiplos acessos, assim que nasce um projeto no hospital, então até aqui, você viu os três grupamentos de problema, que todo arquiteto tem que pensar no hospital, e daí você fala, caramba, é coisa para diabo, é, mas a gente viu que o maior grupo desses problemas é de legislação, e sim, ele é muito volumoso, só que ele é o mais fácil de resolver, como assim, porque já está lá, cara, está pronto, você me viu mostrando aqui o soma-sus, está lá, está pronto, é cara a crachá, você confere ali, está tudo certo, depois das questões de construção, você tem que avaliar o seu lugar, o seu contexto, o que tem de material disponível ou não, o que tem mão de obra disponível ou não, o que é mais rápido, mais barato, e menor manutenção no seu contexto, na sua realidade, na realidade que você vai construir ali, ok. E por último, decisões de ocupação ali, que é a possibilidade de ampliação, implantação dos setores, pensando no fluxo, e a previsão dos acessos, isso aqui já começa a entrar já, no ato de projetagem, resolver a coisa, tá? Então, mas isso aqui, todo o hospital resolve, todo o hospital resolve, daí você fala assim, tá, se está aprovado, está construído, é muito provável que tenha resolvido isso aqui, sim, é provável. Daí vem a pergunta, mas qual que é o segredo da Rede Sária então? Porque a Rede Sária resolve isso aqui, a Rede Sária do Lelé resolve isso aqui, e, né, os hospitais dos outros também resolvem, é que o Lelé resolve mais. Legislação, todo o hospital que está construído lá, tal, e funcionando, resolveu. A questão da construção, alguns resolvem melhor ou pior, concorda? Mais caro, mais barato, mas ainda está dentro da lei, né? E depois da questão de ocupação, alguns vão resolver os acessos muito bem, outros não tão bem. Então, quanto melhor se resolver esses problemas, melhor o projeto. Só que o Lelé não para aqui. Isso aqui, o arquiteto convencional pararia aqui. Quais os principais problemas que o Lelé percebeu em um hospital? Ué, legislação, construção, e a parte de ocupação. Você falou que são os três principais problemas. Sim, ele percebeu isso. Esses problemas são todos técnicos. O Lelé percebeu além disso. E é por isso que a Rede Sária de Hospitais é tão conhecida por você, seus professores indicaram, me indicaram, os meus professores também me indicaram quando eu estava na faculdade. Por isso que ela é tão reconhecida tanto no Brasil quanto fora daqui. Porque o Lelé foi precursor de um pensamento de olhar para o hospital de uma maneira diferente. Na verdade, de olhar para as pessoas de uma maneira diferente. Então, aqui, quais os principais problemas que o Lelé percebeu em um hospital? É claro que ele percebeu esses três que eu mostrei aqui, de legislação, construção, de ocupação, e que de cada um deles desenvolve uma árvore de problemas. A gente viu isso, né? De um sai três, cada um sai mais três. É um grupamento. Mas esses três grupos de problemas, legislação, construção e ocupação, quer dizer que todo projeto que você vai fazer são esses três problemas? Não. Vai fazer outro projeto de outra tipologia, serão outros problemas. E, a cada projeto, você vai ter que saber observar, ali dentro, tem um grupo de problemas específicos para além disso aqui. Desculpem a tosse. E, o Lelé percebeu, obviamente, esses três problemas, de legislação, de ocupação e de construção. Só que, como eu disse, são problemas técnicos. Ele deu o próximo passinho. Ele entendeu os problemas humanos. Cara, e é isso que difere a arquitetura da simples construção. Se você já me viu, falando qual que é a diferença entre o arquiteto e o engenheiro, basicamente, o engenheiro resolveria bem, um bom engenheiro que projeta bem, resolveria bem as questões de legislação, de ocupação e de construção. O que difere, então, o projeto de um engenheiro feito por um engenheiro, de um hospital feito por um engenheiro, de um hospital feito por um arquiteto? É que o arquiteto consegue ver, além dos problemas técnicos, os problemas humanos. E qual, deixa eu te dar um exemplo numa casa, e daí vai ficar claro. O engenheiro, ele pensa nos problemas técnicos, nos problemas do edifício. Então, o engenheiro projeta viga, baldrame, conjunto estrutural, sistema de cobertura, sistema de vedação, sistema hidráulico, elétrico, etc., pensando no edifício. Então, um engenheiro fazendo a casa lá no sul do Rio Grande do Sul e fazendo uma casa lá no norte do Ceará, ele pensaria as duas casas do mesmo jeito. Tem o sistema de fundação, tem o sistema estrutural, tem o sistema de vedação, tem o sistema de cobertura, tem o sistema hidráulico. Ele ia pensar os sistemas para o edifício, logo, problemas técnicos. O arquiteto ia pensar, além dos problemas técnicos, os problemas humanos e os problemas relativos ao lugar que aquilo está inserido. No Rio Grande do Sul, você tem uma cultura, você tem um clima, você tem uma determinada população que age de uma determinada maneira, você tem um determinado modo de habitar. Lá no Nordeste, lá no Ceará, você tem outra população, outro clima, outras necessidades culturais. Então, a casa do gaúcho e do cearense seria diferente, porque, principalmente, questões climáticas já, o que vale para o Rio Grande do Sul, que é um inverno extremamente frio, e no Ceará, lá no norte do Ceará, onde você não tem frio, em nenhuma época do ano, e daí você fala assim, nossa, quente e seco, e daí é frio e úmido no inverno. Questões totalmente diferentes, soluções diferentes. E culturas diferentes também. Logo, espaços diferentes. Sacou? O arquiteto, pensando o projeto, ele pensaria para além da questão técnica, que foi o que o Lele fez. Pensou aqui nas questões humanas. Deixa eu dar um gole d'água e a gente já continua. Fica claro até aqui, faz sentido para você? Então, quais são esses problemas humanos que o Lele pensou? Cara, aqui é o seguinte, ele teve um período que, se não me engano, a história é essa, que ficou ele e a esposa, e a esposa ficou internada num hospital, e ele conviveu com a edificação médica hospitalar um tempo e falou assim, cara, não dá isso aqui. Cada um isolado no seu quarto, extremamente depressivo, janela alta, você não vê lá fora, pouco iluminado, um ambiente aquilo, tudo muito frio, muito austero, tudo branco, tudo... Daí o cara falou assim, nossa, me sentia numa solitária, assim, num presídio. E falou assim, esses espaços precisavam ser mais humanos. e daí ele entendeu, e isso ficou claro depois, quando o teu professor indicou a retiçada de hospitais, provavelmente falou assim, nossa, porque o conceito dele era humanizar os espaços. O objetivo dele, portanto, era a humanização dos espaços. Como que ele faz isso? Ele vê que tem um problema humano no hospital, que é o isolamento. E daí é claro que dependendo da doença que você tem, se é infectocontagiosa, você tem que ficar num setor isolado, óbvio que sim, né? Você tem que promover esse isolamento, porque o cara tá contagioso, isola esse cara. Mas na rede de saúde de hospitais, se você bem sabe, é um centro de ortopedia. Sobretudo de ortopedia. Então tem, é... O cara tá lá, quebrou a perna, ele não tá infecto contagioso, a não ser que ele teve ali uma infecção, tal, não sei o quê, e aquilo pode ser transmitido, e daí isola esse cara. Mas a maioria dos pacientes de ortopedia não tem esse problema. E daí ele olha esse problema do isolamento. Essa falta de relação social entre os indivíduos, né? E essa falta de convivência. E daí você fala, mas o que isso tem a ver? Cara, tem tudo a ver. O ser humano é um ser social. Tanto é verdade isso que quando você quer punir alguém por algo de errado que essa pessoa fez, você tira ela do convívio social. Você põe ela num presídio. Porque você priva ela de viver em sociedade. Você priva essa pessoa das relações sociais. Olha, é uma punição. Tanto é importante pro ser humano as relações sociais e de convivência, que quando você quer punir alguém, você tira essa pessoa dessas relações sociais de convivência. E lá dentro do presídio, quando você quer punir esse cara de novo, o que você faz? Você tira ele da cela que é compartilhada e põe numa solitária. Daí você fala, nossa, a cela compartilhada é ruim porque tem muita gente em pouco espaço. E por que o cara prefere isso do que estar na solitária? Porque na solitária ele está sozinho, privado das relações sociais. Ele está em isolamento. E o isolamento é ruim. Fica claro isso? Por isso que as pessoas não querem ficar numa solitária. E daí o Lele olhava para os hospitais e falava assim, funciona como um presídio. Cada um na sua celinha, claro que é tudo muito mais limpo que um presídio, etc. Mas tinha aquela austeridade, assim. Você não tem contato com o externo, você não tem contato com as pessoas, você não tem relações sociais. Ele fala, se o cara não é infecto contagioso, por que diabos ele não pode ter essas relações sociais? nota que isso não está não está na legislação. Porque a legislação é fria. Legislação, construção e ocupação que são os problemas que a gente viu anteriormente. Não está na legislação isso. Ah, e ter relações sociais. Porque isso é um problema social, não é um problema médico hospitalar. Sacou? Só que o arquiteto que sabe observar os problemas e o método que eu ensino na comunidade é baseado nisso, saber fazer o diagnóstico correto faz com que você dê a resposta correta àquele problema. E isso que o Lelé está fazendo é o puro suco do método. Você vê assim que é diagnosticar o problema para além do óbvio. Para além do que todo mundo vê que são só aqueles três de legislação, construção e ocupação. Ele olha aqui e fala assim, quais são os problemas humanos? Primeiro deles, isolamento. O cara está isolado lá, velho. Isso é um problema. Segundo, falta de conforto e bem-estar. Muitos desses hospitais não são confortáveis em termos de iluminação e ventilação. Tem uma janelinha alta lá, mas não tem esse conforto também. E essa sensação de bem-estar é promovida por outras questões. Quando você se sente enclausurado, a sensação de bem-estar é menor. Quando você tem uma grande vidraça, você tem um natureza externo, etc. Áreas de descompressão, como se fala hoje em dia, mas você tem um horizonte, algo para apreciar externo. Não se sente preso dentro de um cubinho, essa sensação de bem-estar é maior. Então, a questão de iluminação também envolve no bem-estar. Por isso que, por exemplo, pessoas depressivas não devem ficar numa clausura, tudo escuro, isolado. Você entende que piora essa situação. Não sou psicólogo, mas consulte o seu. E daí, isso é real. Você pode pesquisar isso. Tem essa questão da neurociência, do comportamento psicológico em relação ao ambiente. E daí, os ambientes hospitalares, segundo a visão do Lelé, do problema, não tinham isso, não tinham conforto e bem-estar. Por isso que, o arquiteto deve ser aquele que consegue observar bem os problemas. A chave de um projeto bom, que é resolver problema, é a identificação do problema. Parece óbvio, mas às vezes a gente não faz isso, já quer ir para a planta direto. Nota como aqui, eu estou falando dos problemas, não estou falando assim, vai para a planta e é sucesso. Não, porque a plantinha, resolução de plantinha, layout, está lá na legislação, está pronto. O arquiteto tem que fazer mais que isso, mais do que o técnico, essa visão humana dos problemas. E depois ele coloca ali a clausura, o contato, sem contato com o ambiente externo e sem contato com nada de elemento natural. E hoje a gente tem vários estudos já que comprovam isso, que contato com natureza, elementos naturais, etc., aliviam a questão do estresse, e melhoram, no caso dos hospitais, melhoram a recuperação do paciente. Só que o Lelé foi um dos precursores disso, antes dele a galera não falava muito disso. E ele já aplica isso na rede sala de hospitais. Por isso que você vê assim, ah, mas hoje todo mundo sabe disso. Daí você fala assim, é, desse contato que biofilia, etc. Todo mundo sabe disso. Daí você fala assim, ah, é, hoje todo mundo sabe. Mas todo mundo sabia isso 40, 50, 60 anos atrás? Não, né? Mas o Lelé já apontava para esse problema. Sacou? Por que ele foi conhecido? Porque agora que todo mundo sabe, você falar um negócio que todo mundo sabe, ok, né? Mas quando você é o precursor disso aí, aí a história é outra. Beleza? E depois, espaços precisavam ser mais humanos. Então ele resume isso tudo com os espaços precisam ser mais humanos. Para ser mais humanos, você tem que combater o isolamento, né? A clausura, essa falta de contato com o ambiente externo, o isolamento entre as pessoas, ter relações sociais, né? Não estar confinado num único ambiente, né? E essa questão do conforto e do bem-estar, isso para ele é primordial. Não basta seguir a legislação e ter os equipamentos mínimos. Aquilo é mínimo, é claro que você tem que seguir aquilo. Mas não basta aquilo. Você tem que dar o próximo passo, que é propiciar para as pessoas, né? É, essa questão da humanização dos espaços. Combater a clausura, combater o isolamento, né? E combater essas questões do conforto ruim e da falta do bem-estar, né? Beleza? Ficou claro isso aí? Agora a gente vai ver como ele resolve, como o Lelé resolve esses problemas no hospital Rediçara de Salvador. Eu peguei o de Salvador aqui como exemplo, é claro que Rediçara você tem N outros exemplos aí, e eu escolhi esse de Salvador para trazer aqui para você. Beleza? Eu já ia falar assim, deixa eu dar uma olhada no chat, tomar um golo d'água, que é o costume, aí eu lembrei que está sendo transmitido, né? O vídeo numa sessão ao vivo aí, mas eu não consigo ver o chat agora. Vamos lá. Mas esse modo estreia é legal, tem um chat aí, você pode interagir e tal, achei uma excelente alternativa para que não fale nenhuma terça-feira. Então vamos seguir. Vamos lá. Como que o Lelé resolve isso aqui então na Rediçara de Salvador? Aqui a gente tem uma plantinha básica, nota, nossa, você fala, nossa, que labirinto coisa para caramba e tal. É, mas eu não quero focar nisso, em resolver, olha como foi resolvida a enfermaria, olha não sei o que, cara, olha quanto ambiente tem aqui, a gente ia ficar 10 horas só para eu passar ambiente por ambiente e mostrar como isso foi feito. Não farei. Por quê? Naquele esquema do Soma SUS, você tem tudo pronto lá, velho, não tão, né, daí, para de focar só na questão técnica, lembra que eu falei aqui, o que o Lelé fez de diferente, né, todo mundo tem que resolver isso aqui, legislação, construção e ocupação, todo mundo resolve. Beleza. E daí, o que ele fez de diferente? Ele percebeu os problemas humanos, não só os problemas técnicos. Isso fez o Rediçara de Hospitais ser foda. É por isso, né, esse é o segredo por trás da Rediçara de Hospitais, que era o, a thumb, né, da live, o segredo da Rediçara de Hospitais. Daí, o segredo é, não resolveu só o técnico, porque isso qualquer um resolve. Ele percebeu problemas humanos que outros arquitetos não percebiam até então. Essa é a base do método de projeto que eu ensino, né, na comunidade, que é, olhar os problemas técnicos, recuar, e quais os problemas humanos que a gente tem? Como eu posso dar uma solução criativa para eles? Como eu posso criar uma nova solução? É isso. E isso, em arquitetura, é fazer o diferente. E muitas vezes o arquiteto fica pensando que fazer o diferente é fazer a forma diferente, quando na verdade não. Quando fazer diferente é, na etapa de diagnóstico, ou de análise, como eu ensino na comunidade, é identificar quais são os problemas técnicos, quais são os problemas humanos. E lá eu te mostro um método de como identificá-los, tá? E depois como propor respostas a eles em modo de projeto de edificação. Vamos lá. Então, como o Lelé resolveu esses problemas no Hospital Rediçara Salvador? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver são os problemas técnicos. Vamos ver como ele resolveu as questões técnicas. Daí, na questão técnica, tem programa de necessidades, tem pré-dimensionamento, tem de implantação, tem as circulações, tem o fluxo, tem N questões, tá? O que eu vou mostrar aqui para você é que ele resolve com grandes circulações, nota, em vermelho aí, grandes circulações, e blocos distintos, deixa eu colocar o setinha do mouse aqui, as grandes circulações aqui, que ligam os blocos distintos aí, o bloco mais isolado lá, e o bloco aqui, mais isolado acima de serviços, e daí a gente identifica, cada setor tem uma cor, eu não vou me prolongar aqui, ah, esse setor é tal, não sei o que, tal, porque essas relações de setores tem tudo lá dentro do SomaSus, tem exemplos ilustrados, você vai fazer uma UPA, tem projetos de UPA com os setores coloridos para você entender a relação entre eles, tal, e seria uma live muito longa para explicar o negócio que você pode ver lá no SomaSus, e eu sou contrário a isso, entendeu? Eu tenho, eu sou favorável a te mostrar aqui o que não está escancarado, aquilo que está na lei, que basta você pegar um PDF e ler, é ser alfabetizado, velho, eu vou ter vergonha de chegar aqui para uma pessoa que é alfabetizada e ler para ela um negócio que ela podia ler sozinha, a live tem que te dar um insight que você não teria fora dela, que você, que muitas vezes é óbvio, só que sozinho a gente não chegaria naquele óbvio, às vezes é óbvio depois que a gente percebeu, depois que alguém nos falou, tipo, quando eu falo para você, você fala assim, nossa, é óbvio que a Rede Saara de Salvador e todas as outras fazem mais do que resolver os problemas técnicos, agora que o cara falou, né? Agora que o Cairo falou também, você fica óbvio que, olha, todos os caras que fazem o hospital resolvem as questões técnicas, o Lelé conseguiu observar, enxergar e resolver as questões humanas, por isso que é foda, né? Então, nesse caso aqui, as questões técnicas relativas à legislação, fluxo, funcionamento, etc, foram resolvidas aqui, né? De ocupação, qual setor está onde, então aqui eu consigo ver as questões de ocupação e de legislação. vê lá no SomaSus depois, isso aí você vai conseguir com facilidade. E depois, aqui já entra as questões que ele observou, lembra? Isso aqui é a recepção, olha como é diferente, Salvador, você sabe o clima quente, e daí, nota como ele insere, deixa eu colocar o mouse aqui de novo, ele insere aqui, elemento natural, ah, é aberto, e se chover? Choveu. Ah, mas vai molhar as pessoas. cara, tem vidro aqui, tá vendo onde eu tô passando o mouse? Tem o vidro até essa altura. Pra chuva chegar daqui, nas costas dessa pessoa que tá lá, tem que tá chovendo de lado, assim, né? Então, muito provável que não. E daí a gente tem o elemento de cobertura que é o shed aqui, né? Que promove a questão da renovação natural do ar por efeito chaminé, você estudou isso em estratégias bioclimáticas, em conforto, etc, o efeito chaminé. Então, você tem iluminação e ventilação, que é conforto. Lembra que ele citou dos problemas ali que era combater a questão da falta de conforto, da clausura, da questão de ter bem-estar, ter conforto, não tá enclausurado, ter contato com elementos naturais, né? É, ter contato entre as pessoas, tal, porque não é uma questão infectocontagiosa, esse hospital aqui é de ortopedia. Daí você vê, assim, pô, legal, né? Faz sentido? E daí resolver isso tudo através da construção. Lembra que tinha um dos itens, legislação, a gente já viu como foi resolvido aqui, a questão da construção, que é fazer mais rápido, mais barato, com menor manutenção. Aqui, o Lelé cria um negócio fantástico, que é o seguinte, é simples, mas é muito inteligente. Como você pode perceber, é uma estrutura metálica, né? Ó, pilarete metálico aqui, o pilar metálico, uma viga lá, outro pilar metálico, e aqui tem o shed. Nota também que tem módulos, ó, entre um pilar e outro, ó, pilar um, pilar dois, você consegue ver o mouse ali, né? Tem um módulo, dois, três, quatro. Quatro módulos de shed. O mesmo módulo da largura do shed é a largura da janela aqui, ó, você consegue ver aqui também, tá vendo? É a largura da janela, então são quatro janelas, aqui tem uma janelinha e um fixo. Beleza, aqui é vidro fixo, mas são quatro folhas também. Então, o módulo divide, ele cria como se fosse, entre aspas, peças do Lego. E com essas peças, ele vai fazer o hospital inteiro, inteiro. E daí, quando você pré-fabrica coisas, quando você tem uma peça que se repete muitas vezes, é muito mais fácil fazer a pré-fabricação. Então, ele tinha, o Lele, é uma fábrica de pré-moldados, onde fazia argamassa armada, pilares, tal, etc. Então, ele tinha a fábrica dos pré-moldados, tanto metálico, quanto concreto, tá? Quanto argamassa armada. Então, quando a gente chega aqui nas, nas, nas vedações, são painéis de argamassa armado. Depois a gente vai ver. E daí, a porta também segue o módulo. Então, tem um módulo que é porta, um módulo que é a argamassa armada, que faz a parte da vedação do painel. E daí, ora, quando é, aqui é o shed, aqui é a janela, mas sempre no mesmo módulo, você entendeu? Entre um pilar e outro, divide quatro vezes, e daí você pode ter quatro módulos do que seria vedação, ou três módulos de vedação, um de porta, e em cima todos os módulos do shed e das janelas. Tudo igual, mesma distância. Outra coisa engenhosa que tem, cada shed vai ter uma calha. Está vendo esse shed aqui? Ele tem uma calha no final. Vira e tem uma calha. Esse daqui, que sobe lá, tem a janelinha, é igual a esse, tem uma calha. Nota que onde eu estou passando o mouse aqui é a calha? Fala, caramba, é a calha aqui? É, é uma viga calha. Faz um U assim, metálico. E é uma viga que já sustenta o próprio shed, mas é também a própria calha. E onde desce essa água? Né? A água desce dentro do pilar aqui, Está vendo esse pilarzinho metálico? Já é pilar, mas é o próprio condutor. E daí aqui na base, depois desvia o tubo, e une com os outros, tal, e vai externo. É engenhoso, não é? A gente tem que dar o abraço a torcer. Resolveu a construção. Então, projetar em arquitetura, como eu sempre digo, resolveu os problemas do usuário e do lugar, através da construção, com intenção plástica. Né? Problema do usuário, a humanização dos espaços, no sentido de não ter clausura, ter contato com o ambiente externo, ter contato com a natureza, ter boa iluminação e boa ventilação, boa condição de conforto, né? Boa condição de bem-estar ali dentro, permitir relação de convivência entre os pacientes, e aqui de relação de convivência, não vê muito, porque ainda está só na recepção, é lógico que todo mundo vai estar interagindo ali. Ok. E daí, através da construção, a gente vê o elemento pré-moldado, né? A gente vê isso dos módulos, que ele cria poucas peças que vão se repetir no hospital inteiro. Isso é fantástico. Em termos construtivos, isso é fantástico. Em termos humanos, ele dá a resposta a isso, de não ter clausura, de permitir as relações sociais, de ter melhor sensação de bem-estar e conforto, contato com elementos naturais. Fica claro isso aí? Agora você está sacando, porque a rede saária de hospitais é diferente do resto. Não só na questão construtiva, então quem é fissurado na questão construtiva vai olhar para questões construtivas e falar, nossa, do caralho. Quem é intenso nessas questões das relações humanas e sociais vai falar, nossa, que fantástico. Quem gosta muito da biofilia e vai olhar esses elementos naturais e vai falar, nossa, que legal essa integração. Saca? Em vários níveis de resolução de problema. É por isso que a rede saária de hospitais, esse é o segredo da rede saária de hospitais, por isso que ela foi tão reconhecida. E daí, olha que questão construtiva, eu me delonguei nesse slide aqui ou nessa foto, porque a gente vai ver que isso aqui se repete depois muito. Então, olha a calha que vem aqui e desce a água dentro do conduto aqui. E entre um pilar e outro, quatro módulos de shed, de cobertura, então todos iguais, a telha, igual a estrutura, igual o forro, igual, e daí quatro módulos de janelinha, quatro iguais, daí repete no hospital inteiro. Então, repete a mesma esquadria, a mesma janela, o mesmo forro, a mesma cobertura, o mesmo pilar, a mesma viga, a calha, os mesmos painéis de vedação, tudo igual. Se era para fazer mais rápido, mais barato, com menor manutenção, é isso que consegue. Mais rápido por quê? Você pré-fabrica tudo, muito mais rápido, peças iguais, né? Mais rápido. Mais barato por quê? Quando você industrializa esse processo e fabrica muitas peças, cai o preço delas. Mais rápido, mais barato, menor manutenção. Por quê? Se você tiver que substituir uma peça dessa, como ela é pré-moldada e mais barata, você substitui a peça. deu problema nessa janela. Tira, coloca outra, parafuso e tal, beleza. Então, você consegue fazer essa substituição. Sacou? Vamos lá, vamos seguir. E daí, a gente vê aqui, ó, o mesmo módulo que estava ali na recepção, voltando aqui, esse mesmo módulo está aqui, ó, só que aqui, ó, as janelinhas, está vendo? Duas móveis, e fora a gente vê aqui, ó, tem um brise translúcido, você consegue ver ali? Para não entrar sol direto, mas tem iluminação. Olha, o mesmo módulo aqui da cobertura, o mesmo módulo dos pilares, né? E da viga calha que está passando aqui, você está vendo? A viga calha. E aqui dentro desce o tubo, né? E esse tubo de água da chuva, aqui já tem uma, uma grelha, está vendo no chão? Uma grelha aqui, no final do azul tem uma grelha. Por quê? Área molhada, tal, escorre água para cá, cai na grelha, e vai ser captado. Muito inteligente, não é? E daí, esse módulo de cobertura aqui, que tem quatro entre pilares, ó, também vai dar lá o módulo das esquadrias, está vendo? Cara, é muito inteligente, né? Bem moduladinho. Então, isso em termos de construção. Daí, em termos dos usuários interagindo ali, fica nítido, né? Desses tratamentos. E nem parece um hospital, né? Olha como é um ambiente mais leve. E o Lele fala da utilização das cores, etc., para não ficar só o branco, aquela austeridade do hospital, piso cinza e parede de teto, tudo branco. Ainda, claro, tem a utilização do branco aqui, mas ele combate isso aos poucos aqui, seja com vegetação, né? Seja aqui com a coloração das piscinas, etc., seja nos pisos aqui, verde, etc., e daí você vê aqui, ó, centro de ortopedia, né? E essa modulação que continua aqui, Aqui é um pouco diferente, Tem uma veneziana e a janela. Aqui a gente tem duas janelas móveis. Aqui a gente tem uma fixa e uma móvel lá em cima. Então tem variações disso, dessas peças, só que elas têm a mesma dimensão, o que facilita a pré-fabricação. E onde não tem o shed, o forro faz um desenho diferente, ó, porque aqui não tem o shed, não tem a abertura. Beleza? Mas tudo segue essa mesma modulação, a modulação do forro, né, segue a modulação do que seria aqui a abertura, que segue a modulação dos painéis aqui, que segue a modulação lá das portas, tudo dentro dessa modulação. Então aqui divide ao meio, duas portas e duas portas aqui, então tudo segue dentro de uma modulação. Princípio básico aí dessa pré-fabricação. Daí a gente vê um outro corredor aqui, os mesmos sheds, nota como é o mesmo módulo, a mesma peça, a mesma repetição, e isso, economia de meios. E daí a gente tem aqui, as portas venezianas, que correspondem também aos módulos, olha ali as portas. E depois aqui tem um módulo que é vidro fixo, tá vendo? Que tem ventilação direta. Daí você fala aqui no sul do país, e eu falo aqui do sul do país, já não daria, porque no inverno você não tem como fechar isso aqui. Mas lá você tá em Salvador, vai ser quente o ano todo, e daí, né, você tem essa ventilação cruzada o tempo todo. Então tem jardim externo que umidifica o ar, e daí, ventilação ascendente, o ar quente sobe lá, por diferença de pressão, puxa o ar externo. Ventilação por efeito chaminé, e diferença de pressão. Você estudou isso aí, né? Então, beleza, mesma modulação, tal, utilização das cores, da natureza. Cara, é muito interessante o jeito que ele faz. E as portas não são todas branquinhas, a estrutura também não é, marrom, tal. E daí você vê que não tem cara de hospital. E é isso que ele queria. Por quê? Aqui, não precisa ser como se fosse um local que você precisa, por exemplo, que é infecto contagioso, o branco fica mais evidente se tem alguma sujeira, por isso tem que ser branco, por isso que tem, né? Tem motivo de legislação pra ter aquelas cores, mas aqui, como é ortopedia, ele fala, nossa, aqui a gente pode ter a liberdade de fazer outra coisa, porque o cara não precisa, necessariamente, ele tá com a perna quebrada, então não é um, é um caso diferente do infecto contagioso, entendeu? Fica claro? E daí ele dá soluções diferentes. E daí a gente vê aqui, ó, solução pra integração entre as pessoas, ele fala, como que o doente sai do quarto? Ele cria essa maca aqui, croqui dele. Fala, nossa, que maluquice isso aqui, ó, põe o raio, tal, põe o ângulo, tal, beleza, e ele produz as macas. Só que que é isso, cara? Isso aqui é o que possibilita o cara sair do quarto, porque ficava todo mundo dentro do quarto, tal, e o cara não é infecto contagioso, ele pode conviver com os demais. E daí ele desenha e produz as macas pra que essas macas possam levar os pacientes pro solário ali, pro mar externo. E daí você olha isso aqui, você fala, cara, olha que bacana a ideia dele, né? E daí as pessoas têm convívio social, interação entre as pessoas, sai daquela clausura, tem contato com o ambiente externo. Lembra que eram as questões humanas que ele tava combatendo ali, e que os hospitais geralmente não fazem? É por olhar pra isso, diferente do que os outros arquitetos olhavam só as questões técnicas, ele olha pras questões humanas e dá resposta a elas. E ele dá resposta também de acordo com a questão técnica e construtiva, sim, das questões engenhosas de resolver desde a maca até todo o sistema aqui de coleta de água da chuva, de construção, da reposição das peças, por isso que a rede Saara é tão fantástica. Esse é o segredo por trás da rede Saara. E aqui questões de conforto. Nota que essa foto que a gente tá vendo aqui, ó, do solário, né? É, tem um... Aqui você consegue ver as macas ali? Espero que sim, né? Tem as macas aqui em cima, os quartos, e as macas aqui, ó. E daí aqui, é que nesse horário não tá batendo sol, tem arborização e tal, mas isso aqui é um solário, né? No horário anterior dessa foto aqui, estaria pegando sol aqui e tal, beleza. E o que que são essas grandes furos aqui, essas bocas, essas aberturas aqui? Nota que o hospital tá elevado do solo levemente aqui, né? E por aqui entra ar, e ele é umidificado e resfriado antes de ser jogado pros quartos de baixo pra cima. Fala, como que é assim? Lembra que uma das questões que ele fala é de conforto e bem-estar? Então ele faz um hospital que faz isso aqui, ó. Aqui embaixo é planta onde tá o mouse, tá? Tem exaustores aqui, ó. Que tá sugando o ar de fora. Então isso aqui é, tá em planta, tá? E isso aqui, o desenho de cima tá em corte, né? Que seria a entrada do ar, no corte fica mais fácil da gente entender, tá? A setinha aqui, entrada do ar, tem um exaustor, um grande ventilador aqui que puxa o ar pra dentro. Aqui tem uma espécie de chuva, assim, burrifar, né? Ele fica caindo como se fosse um chuveirinho, né? Fica burrifando o ar e ele cai aqui, tem tipo um espelho d'água aqui embaixo, que depois ele é bombeado, joga lá pra cima de novo e cai mais água e fica recirculando aqui. Que que esse umidificador do ar aqui faz? Quando o ar passa por uma cortina de água, ele tem duas questões. A poeira bate na água e fica e o ar passa. Né? E daí você retira resíduo sólido aí, poeira, etc., contaminação do ambiente externo e daí é uma espécie de filtro, tá? Natural aí pro ar, passando por essa cortina d'água. Né? Então tira poeira e esses elementos do ar externo, né? E umidifica o ar. Ele tem mais umidade agora no ar. E daí ele é insuflado aqui, entra pelo piso nos quartos, em todos os ambientes e sai pelo shed lá quando ele esquenta. Então você tem um fornecimento de ar mais geladinho e úmido num lugar que é quente e seco. Então olha essa estratégia de conforto. Então, você não pode olhar pra rede de saúde dos hospitais como se fosse qualquer hospital. Como se fosse qualquer coisa. Entendeu? Então ele tá nitidamente pensando nisso aqui. E aqui a gente consegue ver o croquizinho dele, a árvore aqui e a maca. A maca que ele desenha é do solário. Então isso aqui é isso, ó. As entradas de ar aqui, né? Várias. Daí tem um exaustor aqui que tá puxando o ar e daí tem a cortina d'água lá dentro que vai jogar o ar lá pra dentro. Tem até um calunguinho aqui, ó, que pra mostrar que é alto isso aqui dá pra fazer manutenção. E entra aqui o ar úmido. Então ele tá quente aqui, tá alaranjadinho, certinho aqui. Passa por aqui e o ar tá azulzinho agora e entra esse ar mais fresco e mais úmido pro ambiente, gerando uma condição de conforto e bem-estar, que era uma das questões que ele percebeu do problema. Vamos seguir. E aqui a questão construtiva, ó, ela segue no restante, né? No refeitório, por exemplo, e o uso das cores, contato com a natureza do externo. Isso aqui a gente tinha visto num corredor lá dos quartos que era vidro aqui, uma espécie de veneziana aqui, grande, em grande escala, de vidro. Não entra chuva aqui, mas a ventilação é constante. E daí a mesma modulação, ó, você nota que aqui dá pra ver o módulo do Shed, é o módulo da esquadria lá em cima, que é o módulo dessa esquadria aqui. Cara, tudo se repete aqui, ó. Pouquinhas, pouquíssimas peças do Lego, entre aspas, que se repete ao longo de toda a edificação. Né? É muito inteligente o modo de produzir. E aqui a gente vê, ó, o mesmo módulo, né, o mesmo esquema, a mesma resolução, os painéis aqui de vedação que para ali onde tem o pilar, que por sua vez também, além de pilar, é o condutor pluvial. Tudo isso acontece aqui, ó, um módulo que é porta, um módulo que é vedação aqui. Cara, tudo modulado, né? E a gente vê o módulo externo aqui, ó, aqui é vidro fixo, porque não precisa ter a veneziana. E como aqui, obviamente, não precisa do Shed, porque já se trata de um espaço externo, muda o forro, ó. Muda o forro aqui, porque não precisa do Shed. E daí aqui, né, a gente vê o mesmo módulo no outro sentido agora, a gente estava vendo sempre no longitudinal, agora a gente vê no transversal aqui, as janelinhas, o conduto pluvial que está aqui, ó, e depois tem a calha que passa lá, tal, uso de cores, então lá tem uma sala de espera atrás, vocês conseguem ver as cadeiras ali? Ao invés de fazer uma parede opaca, faz esse biombo colorido, traz cores para os hospitais, tal, é tudo isso para combater os problemas que ele tinha percebido. Sacou? Projetar e resolver problema, cara. Não é criar uma estética bonita. Então agora você pode achar bonito ou feio a rede de sala de hospitais, mas você não pode dizer que ele não resolveu bem os problemas. Ah, isso não dá para dizer que ele não resolveu. Então, esse é o segredo por trás da rede de sala de hospitais. Quando a gente olha esse edifício aqui, você fala assim, ah, não acho lá grande coisa e tão bonito. tudo bem, tudo bem, você pode não achar. E ele não foi feito para ter a forma agradável, ele foi feito para que a pessoa ali tivesse um bom benefício. Entende isso? e daí para alguns essas imagens aqui vão agradar, para outros não, e está tudo certo. Então a estética talvez não te agrade, mas é possível negar que resolve os problemas construtivos, funcionais, de relação com a natureza, de combater a clausura, de dar aqui mais conforto para essas pessoas, contato com o ambiente externo, contato com elementos naturais, fazer as pessoas conviver socialmente melhor e desenhar até uma maca para isso, pensar na questão de conforto e bem-estar com essas estratégias bioclimáticas, tanto do shed de iluminação natural, ventilação, quanto dessa questão aqui, dessa estratégia aqui dos dutos de admissão de ar e umidificação do ar e redução da temperatura. Também não dá para negar que ele resolve as questões construtivas muito bem, muito bem, mais rápido, mais barato com menor manutenção. Não tem como negar isso. E daí, a gente olha para isso tudo, você pode gostar ou não, achar bonito ou feio, mas você não pode dizer que esse cara resolveu de uma maneira fantástica o hospital Rediçara. E que não se trata só de estética, de agradar esse gosto estético, e sim de servir bem as pessoas. E foi isso que ele fez. Quando a gente olha os principais problemas que o hospital tem para resolver, de legislação, ele resolve todos. O programa, dimensionamento, setor, fluxo, funcionamento, equipamentos, especificações. Isso que a gente viu que está lá no SomaSus resolve tudo. Depois tem a questão da construção. Cara, aqui ele dá um show. Aqui ele dá um show na construção. Mais rápido, mais barato, e menor manutenção. Ele arrebenta aqui. E, por último, as questões de ocupação ali também. Possibilidade de ampliação. Como é modular? Se você tem um bloco ali e daí você fala que tem vários quartos. eu preciso de mais dois lá. Como ele deixa uma circulação central e blocos em cima e embaixo, esses blocos aqui eles conseguem ampliar. Beleza. E acessos múltiplos e tal conseguem resolver isso tudo. Mas, principalmente aqui, eu coloco em azul duas coisas que ele resolve muito bem. Legislação e ocupação é o óbvio básico, precisa, óbvio. Mas a construção, cara, ele resolve excelentemente bem. Mais rápido, mais barato, menor manutenção, através dessas, entre essas peças do Lego. A mesma peça que se repete para um hospital inteiro. É difícil fazer isso, cara. É difícil fazer com que aquela pecinha se adapte a vários usos diferentes e que encontre um módulo que se adapte a várias salas e tamanhos diferentes. cara, ele fez um excelente trabalho, né? Beleza. E ele resolve isso do sistema construtivo excelentemente bem. Mas, também, ele tem um olhar humano excelente. Então, o problema do isolamento, não dá para negar que ele resolveu. Eu fiz até as macas para isso. O problema da falta de contato, de conforto e bem-estar, ele faz isso dos elementos naturais externos, da ventilação cruzada, dos sheds, iluminação e ventilação constante, ele faz a pessoa poder estar no externo, no solário, através das macas que ele desenha, etc. Cara, isso do conforto e do bem-estar é inegável, que tudo ele faz pensando nisso, né? Inclusive, da utilização das cores, dos elementos envidraçados de contato com o externo, com a natureza, que é o item ali de clausura, né? Que é contato com o ambiente externo e natureza, que ele faz isso, assim, excelentemente bem. E, depois, num resumo da obra dele, ele diz que ele humaniza os espaços, que ele torna um hospital mais humano. Quando ele fala que ele torna um hospital mais humano, que essa é a intenção da obra dele, intenção da obra dele é tornar o lugar mais humano. Essa é a intenção ao promover aquela plástica, não é fazer um shed porque ele é bonito, é para que ele tenha mais conforto, não é levar o edifício para que fique mais bonito, é para fazer aquela captação de ar e ter mais conforto, mais bem-estar. tudo que é feito ali é feito para beneficiar as pessoas. Entendeu? Tudo ali dessa relação humana, as decisões de projeto para benefício das pessoas. E ele faz tudo isso através dessa construção modulada dos pré-moldados, o qual ele tem a indústria, etc. Eu não vou entrar na questão industrial agora, mas é, procura no YouTube, tem muita coisa sobre o Lelé. Fica claro isso até aqui? Agora você entendeu qual é o segredo da Rede Sara? Foi o Lelé saber identificar os problemas e os problemas comuns são só esses aqui, de legislação, construção e ocupação, os primordiais num hospital, mas ele entende os problemas humanos e é aqui que ele dá um show, arrebenta, tanto nos problemas humanos e as respostas que ele dá em projeto, quanto as questões construtivas. E agora você entendeu que projetar não é fazer o que você quer, o que você gosta, o que você acha bonito ou feio. que projetar é simples assim, duas etapas. Uma que você identifica os problemas, aliás, três, né? Uma que você identifica os problemas e o Lelé, ele só conseguiu fazer um bom hospital porque ele identificou esses problemas, tanto da questão construtiva, como principal questão construtiva e humana, que eu coloquei em azul aqui. Então, quando ele identifica, são esses problemas, as pessoas ficam enclausuradas, em isolamento, têm falta de conforto, não têm bem-estar, elas estão ali, os espaços não são humanizados, não são feitos para as pessoas, com depósito de gente ao invés de local que gente vive. E daí, se ele sabe observar esse problema, nota que fazer o projeto é resolver esses problemas, é dar resposta a esses problemas. É isso que faz um projeto ser bom, é isso que fez a Rede Sara de Hospitais ser reconhecida e aplaudida mundo afora. Foi a capacidade dele de identificar e resolver os problemas. Então, as três etapas são identificação do problema, etapa de análise, etapa de síntese no processo de projeto, que é a etapa que você dá a solução para o problema, que você faz o estudo, que você faz o partido arquitetônico. Síntese, vários estudos. Mas esses estudos não... Aqui que está o erro da faculdade, que é só fazer um estudo bonito. Ai, legal, lindo, maravilhoso. Não, cara, aqui mora o problema, entendeu? Aqui mora o problema da faculdade. E lá na comunidade eu te ensino como levantar os problemas, identificar, analisar os problemas, diagnosticar os problemas, etapa de análise. Depois a parte da síntese, que é como fazer um estudo que resolva esses problemas, igual o Lele fez aqui, toda a Rede Sara resolvendo esses problemas. E por último é a avaliação, para ver se aqueles problemas foram ou não resolvidos. Então, são três etapas simples, que é identificar problema, resolver problema e verificar se eles foram resolvidos realmente. Quando você olha para a obra do Lele, você tem dúvida agora que tudo isso aqui foi feito para resolver a estrutura, para humanizar os espaços, para ter mais cor aqui no caso, para ter mais contato com o externo, melhor iluminação, melhor ventilação, melhor conforto, mais contato com elementos naturais, combater a clausura que as pessoas têm, a questão do conforto e do bem-estar aqui nessas estratégias, bioclimáticas de admissão de ar, a questão de poder ter contatos entre as pessoas, as relações sociais, quando ele desenha a maca e propõe isso aqui. Tudo isso aqui, você tem dúvida que foi proposto para resolver os problemas? projetar. Então, projetar não é um ato de você ficar ali de satisfação do seu próprio ego para fazer coisinhas que você acha bonita e legais para que daí você se satisfaça. Não é um processo de autossatisfação somente de fazer o que você gosta e você acha bonito. E sim, é um processo de resolver problema. E que aqui, o Lele resolveu os problemas técnicos de construção e também os problemas humanos que ele tinha listado ali. Fica claro isso? E que tem método para isso, né? Tem método para isso, para resolver problema. Por quê? Essa frase que eu trago aqui, projetar, consiste em... Agora vai ficar muito nítida essa frase na obra do Lele porque é muito fácil de ver isso. Projetar em arquitetura consiste em resolver os problemas do usuário e do lugar. Quais eram os problemas do usuário? A clausura, a falta do contato com o externo, toda aquela questão de conforto, de bem-estar, problemas do usuário. Problema do lugar, tem problema climático, tem N problemas ali do lugar, clima quente, seco, tal, beleza. Através da construção, nota que a construção dele foi, assim, obra-prima da resolução técnica, modular, para ser mais rápido, mais barato, menos manutenção, para resolver esses problemas. A construção não é só feita para ela ser legal, ela foi feita para resolver os problemas das pessoas. Aquela obra, aquela arquitetura, aquela construção, ela foi feita para resolver problema de insolação, de ventilação, de contato com o externo, de modulação, mas problemas de custo também, etc, que também são problemas que você tem que resolver. Mas nota que ela foi feita para resolver problema com a intenção plástica. Qual que era a intenção do Lelele com aquela plástica, com aquela construção, com tudo que ele fez? Beneficiar as pessoas. A intenção era humanizar os espaços. A intenção era tornar um hospital um lugar mais humano. e quando você quer fazer isso, você tem que fazer o contrário de um presídio, que é enclausurar a pessoa, isolar, etc. E ele faz isso. Nota que o projeto dele é fantástico porque ele resolve o problema do usuário e do lugar através da construção com a intenção plástica. Isso é projetar em arquitetura. E como a gente consegue medir se o projeto é melhor ou pior? Na qualidade dessas soluções. Resolve os problemas do usuário, resolve os problemas do lugar, resolve tudo isso através da construção, modulação, mais rápido, mais barato, menos manutenção, resolve. Com a intenção plástica, que é essa intenção do edifício em si, da plástica e da forma do edifício, da construção em si, beneficiar as pessoas, que era a intenção plástica do Lelec, resolve. Então, quanto melhor resolve esses itens aqui, melhor a arquitetura é. E daí a gente entendeu que existe um processo por trás disso. Você olhava para a rede de sala de hospitais, agora você entendeu o que tem por trás disso, por que ela é tão reconhecida. Você pode achar ela bonita ou feia, mas a gente não pode negar que ela é fantástica no que se propõe. Agora você entende o segredo por trás da rede de sala de hospitais, que foi o Lelec conseguir identificar corretamente os problemas que ele tinha para resolver, produzir uma edificação que resolve esses problemas. E é justamente isso que eu ensino lá na comunidade metodologia de projeto. Um método de projeto pautado nisso, de você te habilitar a identificar problemas e propor soluções para esses problemas. Então tem um método passo a passo. Quais são os problemas de projeto? Aqui eu citei os do hospital, mas não são só aqueles três que existem para você identificar em todos os projetos que você vai fazer. São centenas. É aquilo que eu tinha dito. Quantos problemas um médico, quantos problemas de saúde um médico pode identificar no paciente? Centenas. Se ele sabe três só, se o paciente der a sorte de ter um daqueles três problemas, ok. O diagnóstico vai ser bom. Agora, você tem que estar habilitado em arquitetura, assim como o médico está na medicina, de identificar todos os problemas relativos àquele projeto específico, àquele paciente específico. E lá na comunidade eu te ensino um método passo a passo de identificar problemas e maneiras de propor soluções. Ideias de plataforma, estrutura e cobertura ainda no partido arquitetônico para conseguir fazer, projetar em arquitetura realmente. Resolver os problemas do usuário e do lugar através da construção com intenção plástica. É isso que eu te ensino a fazer através de um método. E quando você olha para a obra do Lelé agora e fala assim, cara, o que ela tem de bom foi o primeiro passo, foi antes mesmo da obra acontecer, antes mesmo do primeiro traço do projeto, foi a identificação correta dos problemas. A análise dele, o pensamento dele sobre aqueles problemas, que fez ele dar aquelas soluções fantásticas que a gente viu aqui na rede de sala de hospitais. E é isso que eu te mostro lá na comunidade. Se você quiser entrar para a comunidade, estiver assistindo esse vídeo hoje, dia 29, terça-feira, as inscrições estão abertas até amanhã, dia 30, do 8, quarta-feira, até meia-noite. Depois, não mais. E eu vou deixar os links para você tanto assistir a live da semana passada que eu fiz mostrando tudo sobre a comunidade. Então, se você tem dúvida se a comunidade é para você, assiste a live da semana passada. O link vai estar aqui abaixo. Se você já tem certeza que a comunidade é para você, tem um link abaixo também para você entrar na comunidade. Então, vou deixar aqui assim, se você tem dúvida se a comunidade é para você, e o link? Se você tem certeza que a comunidade é para você, e o link? E aí, você entra aí, são pouquíssimas vagas, das 40, restaram pouquíssimas vagas, o limite é até amanhã. E é isso, pessoal. Muito obrigado à presença de todos. Hoje, obviamente, não farei a leitura do chat ao final dessa live dando respostas, mas lerei sim, assim que chegar, eu vou poder ver todo o chat aqui e os comentários abaixo do vídeo. E é isso aí. Muito obrigado à presença de todos. Se você não faz parte da comunidade, eu te vejo na próxima terça-feira aqui na nossa live. E se você faz parte da comunidade Metodologia de Projeto, entrou para essa turma, a gente tem aula inaugural nessa quinta-feira, dia 31 do 8 às 19 horas. Você receberá o link no seu e-mail e também no grupo exclusivo para alunos que a gente tem lá no Telegram. Beleza? Então é isso, pessoal. Uma boa noite a todos. Até mais. Tchau.